Meu nome é Lucila Hipólito, sou professora de artes plásticas na Fundação Cultural Benedito Siqueira e Silva. Dou aula de pintura em tela e vocês podem procurar. Eu sou catalogada pelo Júlio Lousada, Ivani Pineda e pelos Estados Unidos, pela França, alguns catálogos. Tenho muitos prêmios dentro do Brasil e fora, no exterior, e vou dar aula agora por aqui. Então, para começar, a nossa aula, eu gostaria de dar uma explicação de como que funciona, como que eu lido com isso. Primeiro de tudo, eu ensino o aluno a trabalhar com cores. Primeira parte, trabalhar com cores, que é a parte teórica. Então, para quem está começando, existem três cores primárias, que são as que dão início a tudo, que é o vermelho, o azul e o amarelo. Baseado nessas três cores e misturas, hoje a gente encontra para vender no mercado mais ou menos umas 300 e tantas cores que as marcas põe no mercado. Só que, se você colocar um programa no computador, mandando que ele misture essas três cores, você consegue 45 milhões de tonalidades, que a gente vai trabalhar com pouco. O ser humano não tem capacidade para fazer isso daí. Embora essas misturas que a gente faz mesmo, dentro dessas cores que tem no mercado para vender, ele chama riqueza de paleta. Essa riqueza de paleta ajuda a você ser classificado em exposições. Às vezes, a pintura não agrada a todo mundo, mas a riqueza de cores, a riqueza de paleta faz com que você seja classificado numa exposição. Então, a gente vai começar. Você presta atenção que eu estou falando em azul, amarelo e vermelho, mas não estou falando de branco, de preto, de verde, de nada disso, que vem a ser outras cores. Cada vez que você mistura duas cores primárias, você sempre vai ter uma cor complementar. Uma cor complementar não, uma cor secundária, uma cor secundária. E essa cor secundária, que é a mistura de duas, ela, você vai ver que você somou duas e sempre sobrou uma primária. Sempre, cada vez que você soma duas, sobra uma primária. Essa mistura, essa soma de duas, essa cor secundária, ela é sempre complementar a primária que sobrou. Então, por exemplo, quando você soma um amarelo e um azul, você vai ter o verde, que automaticamente ela é complementar do vermelho que sobrou. Se você soma vermelho e azul, você vai ter o violeta, que automaticamente é complementar do amarelo que sobrou. Ou, quando você soma vermelho e amarelo, você vai ter o laranja, que é complementar da primária que sobrou, que é o azul. Então, isso a gente tem que saber. Isso não tem como fugir disso daí, tem que saber. As cores frias são as cores violeta, verde, azul, cinza, essas cores. Cores quentes. As cores quentes, é o vermelho, amarelo, laranja. E a gente vai vendo isso na escala, na paleta de cores. O preto, a gente, no meu curso, para iniciante, a gente não vai trabalhar com preto. Porque o preto, para a gente, é a ausência de luz. E na pintura óleo, a gente trabalha com luz e sombra. E o branco, a gente vai usar pouco, não vai usar tanto, não. A gente vai usar mais, é para luz. Se a gente começa de cara, já colocando branco na pintura, você não tem como entrar com outras cores. Ela é a última cor que a gente pode usar na hora de dar luz. Em alguns casos também, nem sempre é branco que vai ser a luz. Então, no lugar do branco, a gente sempre vai usar cores claras, paralelas. Azul bem clarinho, nápolis, amarelinho. A gente vai usar isso daí. E não o branco, que a mistura com o branco vai ser muito violenta. Então, a gente vai suavizar as cores quando formos clarear ela. Então, por exemplo, eu estava falando das cores complementares, né? Então, a gente vai começar sempre trabalhando com essas cores, para começar. E as cores, eu vou explicar as famílias das cores. Quando você vai montar uma paleta, fica mais fácil para o aluno, para ele começar a pintar. Sempre do lado esquerdo da paleta, a gente coloca os tons terrosos, que são as cores marrons. Depois vem os... Sempre indo do escuro para o mais claro. Depois vem o vermelho, depois é tons de amarelo, laranja. Depois verdes, depois desce com tons de azul, violeta. E o branco, a gente sempre coloca no meio da paleta. Nós vamos trabalhar desse jeito. E outra coisa, para que a gente comece a fazer um trabalho e para que ele fique bom, vocês vão precisar de material bom. Então, o que acontece? Pintura de precisão, material de precisão. Não adianta você querer comprar esses pincéis de cabo amarelo e tentar fazer uma pintura de precisão, que não vai funcionar. Tem que ser pincel bom. Eu recomendo os pincéis da Tigre da série 141, que são os melhores pincéis para se começar a pintar, fazer pintura boa. Outra coisa, vocês precisam, então, pode ser um pedaço de Okatex coberto com uma folha de sulfite e com o próprio papel que sai da tela para montar a sua paleta. Agora, precisa dos pincéis, que são bons, de um godê único, não precisa ser duplo, para poder colocar o óleo de linhaça, que eu recomendo. Eu prefiro sempre o da Acrilex, que eles têm esse material muito bom. Agora, as tintas, eu costumo dar uma lista de material, para que a pessoa siga essa lista. Porque você tendo essa lista, esse material da lista, você já não precisa mais correr atrás de nada. Com esses daí, dá para fazer tudo. Nunca a gente vai perder. Mas você pode ir comprando devagar também, para não ficar muito caro o material. Pode ir comprando aos poucos. Eu costumo marcar o que, para começar, eu boto um X na frente da lista, para ver qual vocês vão comprar para iniciar. E outra coisa, precisa de um vidro de boca larga. Eu tenho aqui. Depois, eu até vou mostrar para vocês. A gente pega, assim, uma latinha, assim, de leite condensado, e ela é alta, e a gente corta, deixa ela fininha. Aí, na parte que ficou, que é a parte do fundo da latinha, você enche de furinho, e coloca dentro desse vidro de boca larga. E coloca um solvente ali dentro, pode ser querosene, aguarrá, astina, o que você quiser. Mas esse solvente, ele tem que estar, no mínimo, dois a três dedos acima da latinha, que está no fundo. Porque a hora que vocês enfiaram o pincel lá para limpar, o que acontece? Você vai limpar em cima da latinha, furadinha. Aí, toda sujeira que está no pincel, ele desce. E depois, o querosene, ele decanta e fica limpinho para você usar de novo. Mas vocês vão ver isso tudo na hora da aula prática. E a gente vai usar isso daí, é outra coisa. Uma coisa que a gente vai precisar pra caramba. É, a gente vai precisar fazer mistura de cores. Por exemplo, eu estou falando aqui em usar cinza. Mas como que você vai usar cinza, se você... Eu só estou falando que nós não vamos usar, no começo, nem preto, nem branco. Então, existe uma misturinha que você faz pra que a gente consiga o cinza. Se vocês usarem essa receitinha, nunca vocês vão usar preto e branco pra fazer. Até porque o preto, ele vem assim. O preto é quente ou ele é frio. É neutro, é muito difícil de você conseguir. Então, o que que acontece? O preto, ele... Quando você decompõe ele, você fica sabendo se ele é quente ou se ele é frio. Por exemplo, isso é fácil de vocês reconhecerem quando você tem uma roupa preta. Por exemplo, se você começa a lavar, 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 você vê que o uso vai ficando surrado e tende pra cinza. Pra azulado, ele tende pra azulado. Esse é um preto frio. Quando você... E tem um preto quente. Porque quando você tem uma roupa preta, você começa a lavar, 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 ele tende pra bordô. Então, ele é um preto quente. Por isso é que a gente não vai usar o preto e branco pra fazer cinza. Porque você nunca sabe que tipo de cinza que vai dar. E a gente quer um cinza neutro.